O professor Hélder Bindá Pimenta é concursado e coordenador da disciplina de anatomia da Universidade do Estado do Amazonas. A Polícia Federal realizou busca e apreensão na residência e no laboratório onde ele trabalha. Os investigadores encontraram computador e peças anatômicas tratadas por meio de plastinação, técnica usada depois da extração de líquidos corporais para secar os tecidos da pele e deixá-los sem cheiro. Esse tipo de técnica é realizada desde 2017 na UEA. Nós verificamos no mês de outubro de 2021, aqui na cidade de Manaus, que um cidadão remeteu com destino a Singapura um material contendo, material orgânico, humano, e isso a Polícia Federal fez a apreensão do material. Na sequência, por meio de laudos de imagem, laudos periciais relacionados à grafia do remetente, nós conseguimos chegar, de fato, a pessoa responsável pela remessa desse material. Há indícios de que foi postada uma encomenda contendo uma mão e três placentas de origem humana de Manaus com destino a Singapura. De acordo com a Polícia Federal, o destinatário é um design muito famoso que mora em Singapura. Segundo informações, ele utiliza a matéria-prima vinda aí de órgãos humanos para confeccionar tantos acessórios como as roupas que ele vende. O design que possivelmente está envolvido no caso é o Arnold Putra, de 26 anos. Ele é da Indonésia. O design suspeito de envolvimento no caso é criador de uma bolsa feita com línguas de jacaré e partes de uma coluna vertebral humana, como alça. A peça recebeu muitas críticas. Nessa terça-feira, o design bloqueou a mídia social. Se nós verificarmos a nível internacional possíveis envolvidos, aí sim poderíamos pedir um auxílio da Interpol nesse sentido. Aqui em Manaus, se o investigado for condenado, poderá responder de acordo com sua responsabilidade no caso, pelo crime de tráfico internacional de órgãos humanos. A pena vai até oito anos de reclusão. Isso também vai variar se nós detectarmos outras pessoas envolvidas, que a gente pode capturar no meio de associação criminosa, ou se nós verificarmos que isso é uma prática rotineira, questão de venda e compra de materiais humanos. Em nota, a Universidade do Estado do Amazonas informou que o coordenador foi afastado por 30 dias, de forma cautelar e sem prejuízos aos vencimentos. O prazo pode ser prorrogado. Ele está proibido de ter acesso a qualquer dependência da Universidade.